Oi gente, bom dia pra vocês. Bem cedinho por aqui, o sol saindo agora e nós aqui no jardim. Olha que maravilha gente, eu falando que eu tô no meu jardim. Isso é maravilhoso. Já temos jardim nesse sítio. Temos sim. Quase debaixo aqui da Jabuticaba. Vocês mandaram muitas perguntas, nós separamos algumas pra estar respondendo agora pra vocês. Dentro do rancho gente, tá um pouquinho escuro, por isso viemos parar aqui no jardim. Então bora começar as perguntinhas? O João vai falando, eu vou respondendo, ele também. E é isso. É isso aí pessoal, vamos às perguntas. Bora começar. Pessoal, meu telefone tá aqui nós gravando e passei as perguntas. Tá com as perguntas. Passei a pergunta pro João, que eu sou do celular do João, não tá muito bom. Mas bora começar. Fazer a primeira pergunta, Chico. Maria Lúcia dos Santos fez uma pergunta. Por que vocês foram embora da sua terra e depois voltaram? Pessoal, sobre essa questão de ter ido embora e ter voltado, né, que é assim que ela perguntou, tá lá no canal, dia que fui do Goiás pra lá, talvez ela chegou agora, vale a pena olhar o vídeo, porque a história é longa, não daria pra contar aqui. Aqui é um vídeo de perguntas, vamos ter que ser mais breve, né? E como tem muitas dúvidas, gente, quantos alqueires que vocês moram? É tanta coisa sobre essa roça que vocês perguntam e sobre a gente também. Então nós vamos ser muito breve quanto às respostas. E quanto a ter ido pro Tocantins, a gente acredita mesmo que vivemos um propósito de Deus ali naquele lugar. Mas tá lá no canal, o dia que fomos e o dia que voltamos. E lá contamos tudo pra vocês. É isso, né, gente? Dá uma olhadinha lá que vocês vão entender melhor. Valdely Martins, João e Joana, quero saber se vocês têm ciúmes um do outro e se já se arrependeram de alguma coisa na vida. Beijo, sou Valdely dos Conchim Mato Grosso. Ela tá perguntando se a gente tem ciúmes um do outro, gente. Responde aí, Giro. Claro que temos, gente. Não é ciúme do antigo, mas temos muito ciúme do outro. Nós preservamos muito a vida um do outro. Cada um... Cada um bem enjoado que o outro. Mais enjoado que o outro. Mas nós temos ciúmes, sim, gente. Cada um é enjoado aqui, ó. Ixi, nós temos ciúmes e eu sei que Deus não agrada dos ciúmes. Isso a gente sabe, a gente trabalha isso na gente. Mas a gente também bota uma linha dura ali, porque senão a coisa fica muito assim. Então a gente fecha o círculo, pra não ter problema. Alessandra de Souza Correia. Quanto custa o alqueiro de terra em Goiás? Aqui em Minas tá muito caro. Gente, aqui em Goiás é caro também. Varia de região pra região e de terra por terra. Gente, é terra. Todo lugar é caro. Se você for ver pelo preço assim, você vai achar caro. Todo lugar. Pode ser lá, muito longe assim, vamos dizer, lá no sertão mesmo. Lá, muito no sertão. Vai ser caro. E aqui também é caro. Aqui, onde a gente mora, você vai encontrar a terra aí, eu acredito que de 100 mil a 1 milhão. O alqueiro. O alqueiro, viu gente? Você encontra terra aqui até de 1 milhão. Então é caro. E não é só aqui não, viu gente? É todo lugar. Olha que nós morávamos muito dentro. Era longe. E era caro alqueiros lá também. Viu? Então, em Minas, Minas é caro. Todo lugar é caro. Não tem jeito. Mas é muito bom. O sítiozinho, por menor que ele seja, é maravilhoso. A gente recomenda, né, Chico? Fala isso tanto que você gosta. Quem quiser ir pra um sítio, não, diga o que é ruim. É maravilhoso. Vem pro sítio, gente. É bom, gente. É gostoso. É agradável de ficar. É um sossego. Nós, no momento, a gente não se vê na cidade ainda. Eu sei que talvez vai chegar uma hora, no futuro, que a gente vai ter que ir pra cidade, né? Mas ainda não é a hora. Nós queremos ficar muito tempo ainda na roça, né, Chico? Com certeza. Se assim Deus nos permitir. Amém. Chakra Master. Joana, tem uma curiosidade chata. Perguntar a sua idade. Mas é que você parece uma menina com os dentes e uma pele tão bonita. Tá. Realmente, gente, ela é linda. Vocês são muito fofas. Gente, vocês são muito fofas, viu? De verdade. É. Cinquenta. Cinquenta anos eu tenho. Cinquenta e uns pedacinhos. É, quase cinquenta e um, gente. Verdade mesmo. É, já tá batendo a trave já, gente. Eu faço o aniversário. Uma boa ideia. Eu faço cinquenta e um em... Agosto. Agosto, viu? Então, tá próximo. Tá próximo. E a sete de agosto, vocês podem enviar os presentes, viu? Eu faço o aniversário. Aí, aqui. Cássia... Ah, pode ir. Vou abrir lá, gente. A caixinha de... Eu tinha lá no correntes. A caixinha lá no corrente. Vocês enviam os presentes pra mim. Dia sete de agosto é meu aniversário. Cássia, passo bom. Como faço pra salvar minha rosa do deserto? Muita chuva, a batata está aprodescendo. Suas rosas são lindas. Gente, é quando tá chovendo bastante, na época da chuva mesmo, né? Aqui, aqui, gente. Eu digo que só temos duas estações, que é o verão e o inverno. Não é muito definidas as estações, digamos assim. Então, quando tá tendo muita chuva e ela não tem uma boa drenagem e a terra que foi colocada nela, talvez, não é uma terra muito... Gente, a minha eu faço tudo isso e ainda apodreceu. É isso que eu quero dizer. A drenagem era perfeita e quem vê eu plantando sabe o quanto eu planto com cuidado pra não apodrecer. E mesmo assim aconteceu de apodrecer uma... A branca minha que tem o caldex gigante, que ela já tem quase dez anos que eu tenho essa planta. Então, assim, apodreceu. Eu gravei vídeo. Tá aí no canal ensinando o que eu fiz. Hoje ela tá perfeita. A batata dela, gente, foi perfurada de cima até embaixo. Nós perfurando ela com quem, Gira? Eu tive que fazer um furo nela com ferro de pua, gente. Abrir uma broca nela pra vazar a água, pra não empossar. Mas tá lá no vídeo. Vocês vão lá, clica lá e assiste. Até furou ela com ferro pra ter aquele oco dentro e ter o furo aqui embaixo, pra vocês entenderem. Pra água bater aqui e cair aqui. E ela tá ali linda de ver. A hora que eu postar a rosa do deserto, vocês vão lá pra vocês verem. Eu vou estar em breve postando um vídeo das rosas, porque tá passando a hora de mexer. Aí eu vou mostrar a branca pra quem gosta e ir lá ver, viu, gente? Vamos parar por aqui, porque senão eu falo só de planta. Raimundo Santana, vocês pretendem ter cocás aí no sítio? Quer dizer, Angola, Três Potes, o jeito que for? Gente, a Joana até quer, mas eu não quero. Eu pretendo, aí ele não pretende não, gente. Porque como assim, a gente planta muita coisa e acaba elas danificando, mexendo. É, eu pretendo que eu gosto do barulho. Aí como a gente tem o galinheiro fechado, elas não param dentro do galinheiro. Para não, elas voam longe, vocês sabem, né? Tudo que voa acima do, acima da cerca, a gente evita um pouco por causa do, por causa do... Porque vai comer as plantas, as hortaliças, as frutíferas, tudo isso que nós já plantamos por aqui. E vamos plantar muito mais. A nossa prioridade aqui, gente, é plantar muita fruta. Rosimeire Araújo, quando veremos a barulho? Vocês estão enxergando a gente direito aí, será, gente? O sol deu a sombra lá atrás. Gente, acho que eu vou mudar de lugar, viu? Está muito escuro, está muito escuro. Depois vocês não vão ver o nosso vídeo direito. É, o sol está... Já, já eu volto. Solta a sombra. Gente, viemos parar dentro do rancho, porque eu achei que a imagem aqui está melhor. Estou bem melhor do que lá. Está melhor. Lá estava muito, muito a luz do sol. Mais uma pergunta, gente. Rosimeire Araújo quer saber, quando veremos as vaquinhas leiteiras? Gente, essa é o responde. Não vejo a hora. Estou doido para começar a tirar um leitinho, mas o curral não ficou pronto ainda, pessoal. Logo em breve vem o rapaz fazer o tronco para ele, gente, porque o tronco é o mais pesado. Aí ele vai vir fazer, porque ele está terminando o curral e vem fazer o nosso, né? Só para vocês entenderem. É, ele está terminando. Eu creio que semana que vem já deva estar por aí. Aí o João vai ajeitar uma vaquinha leiteira para nós. Estamos prontos o curral, nós vamos começar a tirar o leite. Mas está com muita vontade também de ter uma vaquinha por ali, para ver tirando aquele leitinho toda manhã, né, gente? Que maravilha! A roça precisa ter pelo menos uma vaquinha leiteira, porque as outras têm. Outra pergunta. Borges Mauricélia da Silva. Amiga, e o poço agora vai dar certo, né? Ô, Jesus! O poço, gente! Que eu falei no outro dia. Eu não. Ele falou, né? Realmente, gente. Era para o rapaz ter vindo no outro dia. Tinha marcado, combinado. Mas deu algum imprevisto lá. Ele ainda não chegou. Mas diz que qualquer hora dessa está encostando por aqui. Por isso, gente, que eu gosto de falar alguma coisa. Teve certeza para vocês. Não, mas ele me deu garantia 100% que no outro dia estava. Eu sou muito assim, ó. Eu só acredito mesmo a hora que eu vejo a coisa fluindo. Se não, não. Sou dessas. Porque eu aprendi com a vida. A vida vai ensinando a gente a viver. Outra pergunta aí, Cheiro. Lena F. Porto. Oi, Joana. Vocês conseguiram tirar aqueles bambus que faziam sombra? Estou bem olhando para eles ali, gente. Estou olhando para eles. Tem esse trem difícil, gente. Se o Bé alguma coisa vai falando aí para nós. Que a vontade é de arrancar do topo. Mas não conseguiu 100% ainda. Gente, ali consegue. Se pegar uma máquina e tirar de baixo. E isso a gente não gostaria de fazer, né, Cheiro? É porque eu não quero danificar o chão, gente. Se eu tirar a batata dela, vai aumentar a erosão do córrego. Eu não quero. Eu quero acabar com ele no local. A gente quer preservar a aguinha passando ali onde ela passa. Não quer danificar nada do córregozinho que passa lá. Do aterro dentro do barranco. A gente não gostaria de danificar nada. Por isso a gente está tentando. Desde a época que nós falamos, nós estamos tentando com esse bambu. Mas não é fácil, não, gente. Panto bambu em sua casa, não. Então é difícil tirar depois. Adriana Bueno Camargo. Gostaria de saber também se vocês não mostraram mais nada. Gostaria de saber também por que vocês não mostraram mais nada lá na casinha do lado do galinheiro. Ah, gente. Por que nós não mostramos mais nada na casinha ao lado do galinheiro? Gente, porque lá não tem muito o que mostrar, não. Mas eu vou mostrar qualquer dia. Lá, pessoal, eu coloquei um pouco da traia da fazenda que nós íamos. Tinha um projeto de pôr alguma coisa. Resolvendo não colocar os móveis que achei que ia estragar, colocamos só os trens da fazenda mesmo. Gente, é porque ali eu ia aumentar mais ainda, colocar mais coisa de casa lá. Falei, o quê? Vou de jeito nenhum. A casa está quase é pronta. Daqui uns dois meses essa casa está aí. Eu espero, gente. E aí vai direto para casa. Fica só na casinha aqui e aqui no rancho. Isso. E é isso. Bora lá. Valdinei Martins. Valdecia o Valdinei, não sei, Martins. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, cheio. Cadê? Aqui, ó. Essa. Valdinei Martins. Ela perguntou. Joana e João, quero saber se você... Foi ela que perguntou se vocês têm ciúmes. Ah, é a mesma. Se já arrependeu de alguma coisa. Sim, gente? Já é a mesma pergunta. Tem ciúmes, já arrependeu. Quem nunca arrependeu, se arrependa aí. Ana Augusto. Achei lindo o vídeo e o presente que o João te deu no dia dos namorados. Como vocês se conheceram e o início do casamento foi difícil, principalmente com a chegada dos filhos? Pessoal, a gente, quando casou, a gente já foi morar no sítio, na roça, né? E que era, assim, do meu sogro. Então, eu nunca achei fácil. Eu achava difícil, gente do céu, só Jesus na causa. Porque... Pra começar, ela era muito nova. Eu era muito nova e o meu sogro era muito exigente com tudo, até com as frutas do pé. Até com a jabuticava que tem lá. Então, ele era muito, muito exigente. Era uma pessoa maravilhosa. Sempre foi, viu, gente? Cuidava de mim igual filha, mas aquilo era dele. Ele, ele, ele... Tudo dele era muito dele mesmo e ninguém tocava ali. E o João trabalhava pra ele. E o João levantava, tinha vez que três horas da manhã pra tirar leite. Naquela época, tirava leite pra vender, dividia o leite. A metade era de um, a metade era do outro pro João cuidar da família dele com aquele dinheiro ali. E nisso, vieram os filhos com aquele tão pouco dinheiro. Gente, era bem pouco mesmo. A gente vivia com muito, muito pouco. Então, eu não achava aquilo fácil. E o presente? Ah, o presente, eu asmei. Asmou, gente. Alguém perguntou, gente. Eu não sei se eu separei aqui, se o João ganhou o presente. Ganhei, gente. No outro dia, ela me deu o presente. Nós não trouxemos o mostro da pêlula. Não, foi no mesmo dia. A tia tinha comprado. Nós não fomos na cidade pegar, gente. Mas eu peguei no outro dia, gente. Asmei também. Eu comprei no mesmo dia, viu, gente? Foi uma camisinha, uma camisa Gola Apolo linda. Eu não dou presente atrasado nada, minha gente. Obrigado, obrigado. Eu dou o presente no mesmo dia. Só que a gente ia sair para comer fora. A gente ia sair para comer uma pizza, que eu amo, né? Aí, chegamos à tarde, nós estávamos meio baqueados e não fomos. Aí, foi o dia que o poço deu errado, né? É, o poço deu errado. Gravei vídeo naquele dia. Aí, chegou à tarde, ele mesmo apitou por não sair. Já estava baqueado. Falou, então, vamos ficar aqui. Valéria Mouro. No outro dia, eu já ganhei um presente. Quarenta, deve ter quarenta anos. Como foi que vocês conheceram a Marta e a Fran Adorno? Ah, minhas lindas, maravilhosas. Gente, eu amo de verdade aquela família ali. E não é só Fran, não é só Marta, é a família inteira. É o Marco, é a mãe da Fran, Dona Iracil. Diz que eu tenho o maior respeito, o maior carinho por ela. E o João da mesma forma. O João da Marta, que é o pai da Fran. É, o pai, todos eles lá. E são pessoas muito amadas por nós. É uma família amada pela gente. E eu conheci elas, gente, quando eu fui para o Instagram. Na verdade, fui para o Instagram. Eu acho que a Marta já estava, não me lembro. A Fran já estava, claro, há muitos anos, né? Que ela lida ali. E eu acho que vou fazer quatro anos lá no... Convivi na rede vizinha. Lá eu estou há mais tempo. Adriano Oliveira... Só um minutinho, Chico. Aí ali, ela gostou muito do lago do fundo da casa. Isso eu me lembro, foi a nossa primeira conversa. Ela tinha vontade de ter um lago na casa dela. Aí ela passou uma mensagem para mim. Como que era o lago? Se ele tinha... Se era artificial ou se era natural. Se era artificial ou se era natural. Isso mesmo. Eu queria saber isso. Aí começamos a conversar desde ali. Isso uns quatro anos atrás. Muito tempo. Eu estava começando na internet. E a Fran já era o que ela é hoje. E depois de um tempo, eu conheci a Marta. E aí elas foram lá em casa. E depois eu estive na casa delas. As duas. Dona Iracil. Todo mundo lá. Família inteira. Porque lá foi três dias logo. Sou dessa, gente. A hora que eu for lá, eu vou ficar logo uns três dias por lá. Aqui é um lugar maravilhoso. Saudades, minhas lindas. É de Neia Oliveira 9973. Joano e João, sou nova no seu canal. Em um dos vídeos que assisti, vocês disse que um dia o João iria contar o seu testemunho. Não sei se já fez esse vídeo, mas gostaria muito de ver. Um abraço. Gente, a quem não sabe, o João, eu digo que ele é um verdadeiro milagre. Ele é milagre, viu? Teve um acidente muito sério com ele. Um dia contarei, gente. Em breve. Muito, muito sério mesmo. E Deus deu vida de novo para ele. Deus deu vida. Foi ali naquele minuto que ele clamou pelo Senhor e Deus entregou vida. Amém. Não era a hora dele ainda, Deus falou assim para ele, eu tenho certeza. Eu vou te deixar mais um tempo aqui, conserta a vida. Conserta tudo, tem que consertar essa vida, porque eu vou te deixar aqui. Mas que haja conserto de vida. Então, Deus entregou vida ali para ele naquele instante e ele mudou a história da vida dele todinha. Mudou a história, gente. Foi tudo tão diferente. Como Deus é lindo na vida de uma pessoa. Como é lindo. E ele tem todo um testemunho lindo, maravilhoso para falar. E eu dou toda a oportunidade para gravar junto com ele, se ele não quiser gravar só. Para a gente contar toda a história ali. Deixa a coragem chegar. Renata Silva, deu para perceber que vocês são evangélicos. De qual igreja vocês são? E se vocês são evangélicos de berço ou se converteram depois de adultos? Sim, gente. Somos evangélicos e convertemos depois de adultos. Há uns nove anos atrás, nove, dez anos atrás. É, pessoal, só tem uns nove, o máximo dez anos atrás. Eu estou puxando aqui com o pé, gente. Prático, não. É no controle remoto, gente. Só tem uns dez anos. Uns nove, dez anos. Eu não me lembro a data exata. O ano, eu lembro sim. Se eu falar que não me lembro, eu lembro. Eu lembro a data, foi a data do... Foi no... Na época do meu acidente. Na época do acidente dele. Então, não tem dez anos. Tem de oito para nove anos. Tem uns nove anos. Se você contar direitinho, tem uns nove anos. Para fazer ideia do acidente de 2014. É isso, gente. Eu sei que tem uns nove, uns nove anos, vamos dizer assim. Porque o acidente foi no mês, no outro dia eu fui para a igreja. No outro dia, não. No outro mês eu fui para a igreja e lá fiquei. Não saí nunca mais. Foi amor, assim. Porque é o que você tem que conhecer. Quem não conhece, vai e conheça o verdadeiro amor de Cristo na sua vida, gente. É lindo demais. Como eu disse, é lindo demais. É mais lindo que tudo você possa imaginar nessa vida. Você olha a paisagem e acha linda? Mais uma pergunta. Marilda Ferreira da Silva. Quantos alqueires é a fazenda de vocês, Joana e João? Vocês vão continuar a criar gado para vender? Amo o canal de vocês. Deus continue abençoando vocês muito. Amém, gente. Amém mesmo. Pessoal. Gado. Né? Fala do seu gado. O gado, gente. Eu sempre continuo mexendo com gado. Na realidade, assim, sempre estou agropecuarista. Como se diz, eu mexo com gado a vida toda. E eu não tenho pretensão de parar de mexer com gado, a não ser que Deus queira. Gente. Então, assim, pode falar. Não, fala aí. Eu quero falar dos outros, sem ser só gado. E sim. Não vou pedir a oportunidade. Não, fala. É sobre o gado. O gado, sempre eu estou comprando, vendendo, fazendo algum negócio sobre o gado. Gente, é isso aí que ele quer dizer. Eu quero falar das outras coisas também. Tipo os porquinhos também. É, temos porco. Aquelas lindezas que tem ali que eu gravo para vocês, a gente cria para vender. Galinha. As galinhas, dos ovos, as galinhas cria para vender. Há tanto de laranja que já foi plantado aqui. Às vezes eu nem mostro nem a metade. Comercializar. Tudo que é feito dentro do nosso sítio ou fazenda, hein, gente. É sítio ou fazenda que vocês chamam de fazenda, que eu acho mais bonitinha que vocês chamam de fazenda. Eu recebo a bênção. Quando vocês falam, a fazenda de vocês é quantos alqueires. Eu recebo na hora. Quantos alqueires tem sua fazenda, Joana? Já ouvi muito, viu, Joana? Fala aí, Cheiro. Quantos alqueires tem sua fazenda? Gente, a... Olha lá, pessoal. Nosso sítio, gente, é 2.97 alqueire. Quer dizer, falta 3 litros para 3 alqueires. Praticamente 3 alqueires. Quase 3 alqueires, gente. Praticamente 3. Menos de 3, viu, pessoal? Se pegar a beirada do vizinho ali, dá 3 alqueires. Menos de 3, na verdade. Aqui é só um sítio, pessoal. Eu sempre digo para vocês, acho que vocês não acreditam. Pessoal, nós compramos um sítio. Nós sempre tivemos só o sítio, desde a primeira terra que nós tivemos. Está lá também a nossa história de vida aqui, no canal. Porque sempre foi só sítio. Nós nunca chegamos a um patamar de fazenda. E a verdade é que hoje, gente, a gente nem pensa nisso. Mas já teve uma época que pensou. Hoje... Hoje eu sei que a coisa é difícil mesmo. E eu fico tão feliz de ter uma casa e criar os porquinhos, as aquinhas. É muito bom, gente. A gente tem um sítio. Não tem o que... Não tem o que... Uma criação. Graças a Deus. Não é sítio. É um pedaço de terra para você dormir, acordar, dormir e acordar. Não, é porque tem gente que não vive do sítio. Como se diz, nós mora e vive do sítio. Nós vivemos. Nossa renda, gente, é do sítio. Faça outra pergunta aí. Vê se tem a da aposentadria. Não. Aqui tem aqui. Até ficou aqui, ó. Marilda Ferreira, de novo. Vocês vão derrubar a casinha e fazer uma piscina? Se nós vamos derrubar essa casinha que está aqui do lado e fazer uma piscina. Gente, não haverá piscina aqui, nem aqui e nem na casa, por enquanto. Nós não vamos tirar a possibilidade de ter uma piscina, né? Que seria bacana demais ter uma piscina. Mas aqui perto do rancho, dia nenhum terá uma piscina. Isso aqui é seis chances de ter piscina aqui. Vai tirar a casinha, vai fazer tantas outras... A gente vai derrubar a casinha para arejar o rancho, como se diz, ter visão. É, e sair da frente da casa. Vai ficar o rancho daqui e a casa daqui, ó. E se Deus quiser, alguém perguntou também, ainda terá o lago? Em nome de Jesus, terá o lago ali, sim, com certeza. Em frente aos dois. Aí é a casa, o lago, o rancho. Quem não é inscrito no canal, já se inscreva aí, gente. Deixa o like, deixa o comentário, fale alguma coisa aqui para nós. Mais, cheiro. Elizabeth Mourão. Joana, onde está os cavalos que o João tinha? Ah, ótimo isso, né, João? Que é o canarinho e ainda tem. E a princesa. Você já falou ali, não foi? Acho que você já falou. Você está fazendo as perguntas, você é na mesma. Não, eu falei não, não está a mesma, não. Gente. É o seguinte, os animais eu deixei com a minha irmã lá no Tocantins. Eu doei para ela lá, o canarinho. E a princesa. Não, a princesa, gente, a princesa eu deixei com o homem que eu vendia a fazenda. Lá. Fala mais alto, posso ficar? A princesa, que era a minha égua de ir lá, que eu deixei lá na fazenda que eu vendia. Eu deixei para o homem da fazenda. Para não ter transporte para cá, porque é muito complicado, muito distante. De um estado para o outro. É complicado trazer. Então, eu preferi deixar ela na fazenda. E o canarinho, minha irmã queria, eu dei para ela. É pertinho de onde eu tinha terra lá. É isso. E é isso, gente, os cavalos não teve contra a vida. Ficou com quem está zelando deles lá, pessoal. E isso não foi só os cavalos, viu, gente? É, os outros animais, eu não trouxe um animal de lá. Não, foi tantas outras coisas. Quando você muda de estado que hoje... Mas não ficou nada que a gente tinha de animal, ficou abandonado, ficou doado. Não, gente. O que não era de doar, eu vendi. Todo mundo quer. Não, e também ficou com a minha cunhada, o canarinho, que é o mais antigo da fazenda. A princesa ficou com o que comprou a terra. Isso. E são só essas perguntas, pessoal. Certeza? Certeza. Ah, tem alguém que perguntou muito carinhosamente, viu, gente? Por isso eu vou responder, porque eu já respondi várias vezes essa pergunta. Porque eu já teve ela várias vezes. Que é, Joana e João, vocês são aposentados? Gente, não é todo mundo, viu? Algumas pessoas ficam muito preocupadas, assim. Como vocês estão construindo uma casa que não... Tipo assim, que o João não trabalha até de ouvir isso. Que é uma coisa que até dói nosso coração de ouvir que o João não trabalha até hoje. Ai, só Jesus sabe que o João já trabalhou. Gente, o trabalho sempre, a vida toda. E o tanto que trabalha até hoje. O tanto que trabalha. E aposentado, gente. Nós não somos ainda. Aposentado nenhum é aqui. Nenhum é. Tem que trabalhar pra poder viver. A casa, gente. Nós já compramos uma casa. Eu falei em outro vídeo. Há uns 15 anos. Mais, né, Chico? Mais. Mais. Mais de 20. Mais de 20 anos atrás. Que... Daquela casa que nós pagamos por longos anos. Que dessa época foi financiada. As pessoas perguntam se vai ser financiada. Hoje não, viu, gente? Aquela casa ali não tá sendo financiada, não. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Porque financiamento nós já pagamos por longos anos de uma casa. Daquela casa que nós vendemos, nós sempre teve outra casa. Porque nós colocamos na cabeça, assim, nós mudava demais. E parece que toda casa que nós mudava, passava um tempo, o dono... Queria casa. Queria casa. Aí era uma confusão. E também perguntam, vocês já moraram na cidade? Já moramos. Mas sempre trabalhando na roça. O João também já comprou uma padaria, uma época. Mexeu por pouco tempo. Não gostou. Voltou pra roça. Afinal é a roça. Vem pra roça, gente. Vem pra roça. O negócio é trabalhar na roça. E eu, gente. Eu, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de estar aqui no canal. Não sei até quando. Aí perguntou também. Já teve vontade de parar? Tá aí essas perguntas, João. Você olhou essas perguntas? Tirei, tirou? Olhei. Eu acho que não. Porque eu passei, viu? Já teve vontade de parar com o canal? Já tive, gente. Ah, tem um aqui embaixo. Já tive, viu? Já teve vontade de parar com o canal? Não nego. Já tive vontade de parar com o canal. Mas é tudo um propósito de Deus nas nossas vidas. Ah, também tem outra. Então, assim, por enquanto eu não paro, não. Porque eu sou guerreira, sabe? Eu gravava vídeo quando eu não recebia do canal. Porque eu passei muito tempo sem receber. Porque meu canal estava com problema. Mesmo assim, eu gravava e colocava vídeo. E se... Gente, me perguntaram um dia se eu comprei um sítio com dinheiro do canal. Não, eu não cheguei a esse nível ainda não. Quem sabe um dia eu chego, né? Mas ainda não, viu, gente? Comprei o quê? Com dinheiro do canal, cheiro. Nada. Não, gente. Deixa quietinho. Compre algumas coisinhas. Claro. Mas é normal. Dá pra eu sustentar, dá. É. Gente, é muito mínimo. Mas deixa quieto. Isso aí não é o momento que eu, pra mim... Acho que nem nunca chegar nesse momento de falar sobre isso. Mas tem até vídeo falando de quanto que eu ganho aí. A gente já tá quase ficando uma blogueirona, né, gente? Porque tá falando de quanto que eu ganho. Eu falei, uai, o que que é isso? Com o dia que eu vi até assisti. Amigo nosso lá do Tocantins enviou pra nós. E... O que mais? Tem uma pergunta. Tem uma pergunta bem bacana aí que eu esqueci. Você lembrou dele que continuou na mesa. Esqueci. Hã? Você passou todas, cheiro? Todas. Todas aqui foi passada. Gente, então acho que eu já respondi umas 15 perguntas pra vocês. Bacana. Quer falar alguma coisa sobre a roça? O povo vem pra roça, morar na roça, que é bom demais. É, eu tava pensando aqui. Tem aquela piadinha que o povo fala. Vem pra roça, ir capinando, reclamando e tal. Vem pra roça. Você acha que a roça é só... Gente, roça realmente tem serviço. Muito trabalho. Todos os dias. Mas com certeza é gratificante você trabalhar. Muito trabalho, é gratificante, é maravilhoso. É benção de Deus, roça. Pode vir pra roça, gente. Aquelas piadinhas não é verídica, não. É maravilhoso morar na roça. Você precisa de... O que você me indica pra... A mulher falou assim. Que eu venho da minha terra e compro outro. Isso aí, gente, jamais eu falo. Vai orar e pedir pra Deus. Se for pra frente dele, ele vai te falar. Ele vai te direcionar. A direção melhor, ela vem do Senhor. Do Senhor. Eu falo. Porque tudo que nós fizemos, se nós fomos pro Tocantins, foi direcionado por Deus. E se nós voltamos de lá pra cá, foi direcionado por ele também. Porque nós não damos um passo sem ser na permissão do Senhor. Sem ser direcionado por ele. Então eu falo assim, eu tô debaixo da mão dele. Uma senhora muito gentil também perguntou. Joana, você pretende vender aí quando achar algo melhor? Eu já acho isso aqui maravilhoso. Eu não tô procurando nada melhor não, minha gente. Isso aqui tá lindo, maravilhoso. Vai ficar mais ainda. Com certeza. Então eu só agradeço. Imagina aquela casa pronta. Eu fico, meu Deus, ficou gigante. Pai, talvez não era nem pra ter sido desse tamanho. Mas nós estamos só agradecendo. Nós entra lá dentro, fica parecendo bobo. Feliz da vida. É, nós tínhamos um projeto de fazer uma casinha bem mais simples, pequena. Menor, que menor, você não tem noção. Foi virando um casarão. Mas aí, Deus entregou aquela ali. Falei, vamos fazer, ué. Se é ele que tá entregando, é igual eu disse. Não é todos os passos que nós damos, é a permissão dele. Então, é isso aí. E é isso, minha gente. Eu não pretendo mudar daqui, não, viu? Vocês ainda vão me ver por muitos anos aqui. E o canal, às vezes, eu penso assim. Ah, não, tá me dando trabalho demais. Eu tô na correria danada. Essa semana mesmo, ah, também perguntaram. Vamos acender o fogão a lenha. E eu concordo com você. Vamos acender o fogão a lenha. Quantos dias nós ficamos aqui essa semana na parte da manhã, Cheiro? Nem um dia. Nem um dia, gente. Hoje, gravando esse vídeo aqui pra vocês. Que hoje é o dia de pôr o vídeo. Sempre correndo atrás de alguma coisa, gente, pra construção. Sair cedinho. Quando é da construção, é pra organização de energia, essas coisas. Tudo dentro da construção, gente. E do sítio, assim, questão ainda de mudar a energia, gente. Correndo atrás de alguém que fure esse poço. E essas coisas, assim, ó, de trabalho mesmo. Que aí entra o gado, entra as frutas, entra outras coisas. Que a gente nem chega aqui pra falar disso. Porque aí é coisa pra gente mesmo. Pra manter nosso financeiro. E correndo atrás dessas coisas. Mas eu creio que tudo vai acalmar daqui uns dias. E teve alguém muito, muito gentil. Que eu acho que eu coloquei aqui também. Acho que o João deixou de passar alguma perguntinha aqui. E, gente, ela falou assim... Talvez passou, mas eu não vi. É, acho que ele não viu. E ela disse assim pra mim. Não acha que é a hora de você esquetar um pouco e cuidar da saúde? Certíssima ela. Certíssima, gente. De uma grande sabedoria. Eu vejo que quando a pessoa fala algo assim pra mim, ela tá vendo além. Ela não tá vendo se essa correria, quanto que é mesmo isso aí. Qual é o valor. Ela não vê por cima. Ela vê mais no profundo. E eu vi nela que ela viu no profundo. Então, assim, tá na hora do João cuidar da saúde dele. E eu da minha também. Tá na hora, assim, da gente dar uma parada com tu. Parada não é parar. Os meninos continuam lá, viu, gente? Que lá vai deixar a casa praticamente pronta. Quase pronta, digamos. Pronta, né, Chefe? É, vai entregar na chave. A casa vai ficar pronta. A parte do corpo da casa. É, o corpo do que é deles fazer, viu, gente? Não é móveis, não é nada disso. É o que é deles fazer, vai ficar pronto. Mas tá na hora da gente cuidar da gente mesmo. E assim, é eu, é você. Você tem que ter um tempo pra você. Eu não tô tendo. Entra no banheiro, corre, lava o cabelo, sai. Ah, sua pele tá bonita. Gente, não tá não, viu? Minha pele tem... Ah, aliás, tá precisando é de cuidar. Mas é isso, minha gente linda. Espero que vocês tenham conhecido mais um pouquinho da gente, pelo menos. E vocês podem continuar perguntando. Eu vou sempre guardar as perguntinhas e responder ao longo dos vídeos, né, Chego? Não é bom responder? É, ao longo dos vídeos. De vez em quando a gente tira aí uns 10, 15 minutinhos e responde umas 5, 6 perguntas. É, mistura com o vídeo. Continua fazendo perguntas, gente. E estamos aqui e quero deixar um grande abraço a todos que assistem a gente, que é muito bom, muito gratificante fazer vídeo pra vocês e estamos aqui, felizes para sempre. Né, meu irmão? Amém! Amém! Que Jesus nos abençoe aqui, que Jesus abençoe sua casa, sua família, gente. E que se a gente viver um tempo que foi difícil, hoje eu vejo que a gente vive o tempo da graça. E assim chega o tempo da graça na sua vida também. Deus só não gosta de murmuração. Às vezes eu vejo uns comentários que é quase que um murmurando. Deus não agrada nunca disso. Tempo difícil, mas esse João já viveu tanto, agora nós estamos aqui felizes da vida. Amém! Não é não, Cheiro? Bota feliz! Que Deus nos abençoe, nos guarde. Você já viu aquela história, felizes do galpinto no lixo, gente? Assim somos nós dois aqui nesse círculo. Glória a Deus por isso, glória a Deus. E um beijão no coração de vocês, que Jesus abençoe. E, gente, ó. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo mesmo. E muita coisa boa estará nesse canal, viu? Beijão, fique com Deus. Não se esqueça lá de deixar aquele like lá. Ó o dedo sujo, já tava trabalhando eu já, ó a sujeira do dedo. Tchau, tchau, meu irmão. Tchau, pessoal.